Oi, 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 pessoal! Tudo bem com vocês, amores? Hoje eu vim compartilhar com vocês os momentos únicos da vida. Eu comprei essa Lizy Antuns, tá? Essa flor linda, maravilhosa. Fiz uma colinha aqui pra não esquecer o nome dela. Ela é uma planta linda, maravilhosa. Amei, adorei quando eu comprei ela e agora tô amando mais ainda. Vou cuidar dela mais com muito carinho, porque eu fiquei sabendo que o prazo de vida dela é curto. Ela é uma planta originária dos Estados Unidos, tá? E o prazo de vida dela é curto. Ela, ela, da floração dela é mais na primavera e no verão. E depois, conforme vai passando o inverno, ela vai morrendo. Ela morre de vez, ela morre de vez. Não é porque você não sobrecuidar, que o ciclo de vida dela é bem curtinho mesmo, tá? Ela é comparada também a muitas pessoas que passam por essa vida, por essa terra e tem o ciclo de vida dela curto, tá? Há pessoas que partem tão cedo e nos deixam tão cedo. Por isso que devemos tratar bem cada ser humano, cada pessoa da nossa família, principalmente a nossa família, que a gente convive todos os dias, com muito carinho, com muita dedicação, cada minuto da vida. Porque não sabemos o prazo de vida dessa pessoa. Tem pessoas que vivem até 100 anos, até 120 anos hoje em dia tem, né? É raro, mas tem. Mas 100 anos, já tem muita pessoa vivendo até 100 anos. Mas tem pessoas que partem cedo também, né? Então, que partem muito cedo. Então, devemos dar todo carinho, todo momento, que nem essa plantinha. Essa plantinha vai partir logo. Sim, infelizmente. Gente, a minha plantinha vai partir logo. E eu falo isso mesmo, até com lágrimas nos olhos, porque eu comprei ela pra ela viver aqui muitos anos comigo, né? Mas agora eu já sei que o ciclo de vida dessa plantinha é bem curto, tá? E eu quis compartilhar esses momentos com você, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Mas não terminei por aqui, não. Vamos fazer a poda na samambaia? Eu vou tá podando aqui a minha samambaia. Vou tá replantando ela também. Ah, mas será que a florzinha dela vai morrer? Ela tá num vaso tão pequenininho. Deixa eu dar os últimos instantes de vida dela, porque se ela tem só a primavera e o verão, a primavera já tá acabando, né? A primavera já acabou, o verão já está acabando. Vamos entrar no outono. Então, eu vou tá passando pro meu substrato todinho dela e acontecer o que acontecer. Espero que até eu veja esse novo botãozinho abrir, né? Esse botãozinho dela abrir. Vou dar esses últimos dias de vida dela num vaso bonito, com farinha de osso, casca de ovo, batidificador, com borra de café, tá? E vou dar aqui um substrato legal pra ela, pra ela se alimentar bem. Quem sabe ela vai até abrir essa florzinha que tá aqui, né? Então, vamos lá! Se você gostou, já deixa seu joinha, compartilha o vídeo, assiste o vídeo inteirinho, tá? E compartilha os vídeos, amigas. Tem muitos vídeos aí bacanas, aí, pra você poder ver, tá? E compartilhar, e assistir o vídeo inteirinho. Eu vivo por aí fazendo, mostrando valores das plantinhas pra vocês, tá? E aqui da minha casa eu tenho muita plantinha, então, a minha distração, a minha terapia, adoro, amo, amo, amo de paixão mexer com as plantinhas, tá? Ontem mesmo, né? Espera um pouquinho, deixa eu deixar ela aqui. Ontem mesmo, eu já resgatei essa menina aqui, olha. Uns cingônios. Aqui perto de casa tem bastante no mato. Esse aqui tava tão feinho, eu falei, eu vou deixar esse cingônio bonito. Eu vou plantar, vou plantar com o meu adubo, e ele vai ficar lindo. É um cingônio verde comum, mas esse cingônio cor de rosa lindo, maravilhoso, né? Que é bem carinho, ainda não pude ter ele, tá? Essa plantinha eu paguei oito reais. Tem pouquinhas lá no Carrefour, mas se você quiser tratar uma planta com muito carinho, sabendo que ela vai partir rapidinho, tá aqui, tá? Amigas, então... Ah, mas tem a Cravinas, que é parente também dessa plantinha aqui. É a Cravinas também. A Cravinas é parente do cravo. E ela é uma planta de floração linda que eu vou estar comprando, porque diz que ela vai se renovando, não morre, tem flores quase o ano todo. E é de fácil cultivo. Então, eu vou estar comprando uma para compartilhar com vocês. Agora eu vou dar uma geralzinha aqui nessa mesa aqui, para eu poder lidar um pouquinho aqui. Então, vamos lá. É isso aí, pessoal. Vamos aqui começar a nossa poda na nossa samambaia? Ou então, vamos replantar primeiro a nossa plantinha. Vamos ver aí, tá? Espero que estejam vendo bem. Nome popular, Diantuns. Eu esqueço, mas às vezes eu esqueço, às vezes eu lembro. Diantuns, tá? Eu vou estar replantando ela, porque já que o prazo de vida dela é tão curto, vamos dar um prazo de vida para ela num vaso bem confortável. Então, vamos lá, amigas. Eu vou estar achando um vaso aqui. Esse vaso cor de rosinha aqui, eu achei esse vaso cor de rosinha aqui muito força. Olha, um vasinho cor de rosinha para a nossa Diantuns, tá? Vou estar forrando o vaso com as minhas plantinhas, com as minhas plantinhas, não. Com as minhas folhas, que eu pego lá em cima, folhas com terrinha bem úmida. Eu vou estar pegando aqui. Então, pessoal, com TNT também dá certo você forrar seu vaso, tá? Tem que falar alto para você poder ouvir aí. Porque eu não tenho um microfone aqui de perto, tá? Vamos lá que eu vou estar enchendo aqui de terrinhas bacanas. O meu substrato bacana. Vou estar colocando aqui o meu substrato top. Aqui, bati casca de ovo sequinha no liquidificador. Olha aqui. Acabei de bater para vir aqui mostrar para vocês, tá? Guarda no potinho, no vidrinho. Então, vamos lá que eu quero plantar você, menininha linda. Vou estar plantando ela. Arrumei o pote. A terra preta comprada. A terra comprada. E vou lá para o meu substrato, não. O substrato que a maioria das pessoas usam, tá? Vamos colocar terrinha. Olha que linda que eu comprei. Terrinha, tá? Vamos colocar aqui. Ela parece que não é muito comprida, não. Mas eu acho que eu coloquei muita casquinha, sabia? Isso aqui. Deixa eu estar tirando aqui um pouquinho. Deixar mais fundo, tá? De terra. É isso aí. Aqui, terrinha. Terra. Humus. Humus de minhoca, não. Farinha de osso. Eu não tenho humus de minhoca hoje aqui. Farinha de osso. Casca de ovo. Uma porção generalizada. Generalizada. Será que é a palavra certa? Uma porçãozinha bem grande. Melhor assim. Vou colocar também um pouquinho de cinza. E vou estar colocando também borra de café. Bem sequinha. Borra de café. Ó. Tá? Bem sequinha. Amigas, aqui tem dado muito certo. Espero que dê aí certo pra você também, viu? Assim é com suculentas, com plantas de sombra. Com tudo, tá? Eu vou tentar. Olha. Olha quanta raiz. Que linda. Olha. Quanta raiz. Vou colocar desse jeitinho aqui. Pra mim não danificar nada a nossa plantinha. Nada. E vou estar colocando terra. Preta. Como ela gosta de umidade. Não colocarei pedrinha. E nada que tire a umidade dessa terra. Certo? Pessoal, aqui tá um dos momentos que eu gosto demais. Vou colocar farinha de osso aqui. Quem sabe ela vai abrir esse botãozinho dela, né? E nós vamos poder ver esse botãozinho aberto. Um pouquinho mais de borra de café aqui. Um pouquinho mais de casca de ovo. Eu quero guardar um pouquinho de casca de ovo. Porque eu tô sem casca de ovo. Seca. Aqui. Sim. Agora mais um pouquinho de cinza. Vamos lá. Mais um pouquinho de cinza. Agora vamos cobrir. Fechar ela aqui. Com a nossa terrinha preta, adubada. Essa terra já é adubada. Mesmo assim, a gente ainda faz essa adubação em casa, tá? Pessoal, eu agradeço o carinho de cada uma de vocês comigo. Entra aí no comentário. Diz se você tem essa plantinha. Se você já teve essa plantinha. Quanto tempo ela durou aí na sua casa? Quanto tempo essa plantinha durou aí na sua casa? Diz pra mim se é curto mesmo o tempo de vida dessa plantinha. Diz pra mim aí que eu quero saber. Muito, muito mesmo. Tá? Então tá bom. Tô contando aí o seu comentário carinhoso aí no meu canal. Tá bom? No nosso canal Momento Terapia, tá? Esse daqui é um dos momentos que eu amo demais, demais. Amigas, tá aqui. Olha. Olha. Vamos esperar que ela continue assim. Pelo menos assim, né? Vou tá aguando ela. Vou tá aguando a nossa plantinha. Olha. Porque ela gosta de terra úmida, mas não muito encharcada. Tá aqui. Tá? Espero que você tenha gostado. Viu, filhinha? Então vem cá. Vou deixar você aqui. Vou deixar ela aqui. Amanhã. Amanhã quando sair sol, eu vou colocar ela pra tomar um pouquinho de sol. Mas nada forte. Tá? E vamos lá pra poda da nossa samambaia. No meu vídeo, vou continuar aqui. Vou pendurar ela ali. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Deus abençoe sua vida grandemente, viu? E até. Até daqui a pouquinho, tá? Beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau pra todas vocês, minhas queridas. Um dia maravilhoso. Um dia maravilhoso. Se você gosta de planta, vai cuidar de planta. Se você gosta de ficar arrumando cada uma, arrumar cada. Se você gosta de costurar, vai costurar. Se você gosta de pintar, vai que faça o que você gosta. Mas faça alguma coisa, viu? Não fica parada, não. Eu amei. Que isso possa ser que nos ajude. Pelo menos os dias que a gente vive aqui. A gente vive feliz, fazendo o que gosta, tá? Tchau, amores. Até daqui a pouquinho.